olá pessoal mais um vídeo do sítio da estação quero mostrar para vocês estou iniciando agora minha criação querendo iniciar criação de índio gigante mostrar para vocês já os frangos que eu tenho aqui ó bonito comprei uns frangos aqui ó como índio gigante e aí eu vi na internet que os índios gigante ele não tem pé preto e alguns aqui tem com pé preto é como aquela lá ó tem um pé preto aquela aquela lá mas aquela já tem um pé amarelo tem esse frangão aqui com quatro meses tá com 90 e um centímetro tá aí eu começando começando que eu tenho costume de criar galinha comum normal mesmo né aí eu vi muito bonito é grande os animais né e eu me interessei né além de ser grande é muito bonito né então tá aí a minha criação tá aí a minha criação eu dou milho um período bom que eu dou milho eu dou ração então às vezes eu misturo a ração com milho eles não acostumar só com uma coisa né vou mostrar ali também minhas codornas essas codorninha eu tinha só cinco e aí eu eu descuidei deixei isso aqui aberto né ela ficou aberto ó a área minha aqui e aí ficou aberto e fugiu consegui pegar ainda essas quatro e aí tinha dois machos tava brigando aí aí um eu tirei e dei pro meu companheiro as as raçãzinhas de codorna é é o que faço então é a mesma ração que eu dou para minhas galinhas né a codorna nasce até dos do primeiro até os dez dias eu dou ração inicial e dos dez dias para frente eu até os trinta dias eu dou crescimento engorda e depois dos trinta dias eu dou postura então eu dou pra raça a pra codorna ração inicial é a mesma ração que eu dou para os pintinhos né meus pintinhos depois aqui com a galinha que o lugar onde eu ponho os pintinhos tem outras galinhas lá e uma fica brigando com a outra nele batendo né ao sistema aqui de bebedouro que eu fiz ó com a garrafa pete ó ali eu furei um buraquinho coloquei esse outro garrafinha lá e coloquei durepox então fica bom né a garrafa pete fica aí uns quatro cinco dias e aí a gente troca pra não pago com sujar né fica aquela é tipo cor de lodo né então sempre eu troco então tá aí que Deus abençoe a todos não se esqueça de inscrever no nosso canal daquilo aquele joinha tá que Deus abençoe a todos vocês muito obrigado muito obrigado mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí